Tudo é maravilhoso quando temos pessoas especiais por perto. Aproveite cada dia para cada dia viver a vida com felicidade e alegria. Busque sempre os caminhos do bem e você será feliz. Carregue dentro de si apenas o bem, o amor, a vontade e a paz. São sempre boas companhias que vocês tenham um bom dia.